O que é o processo de criação, de produção? Agora eu vou mostrar para vocês, dentro de um processo de criação, de produção, nós temos um momento de entender o job, depois de entender o job, criar esse job, o conceito dele, para depois vocês irem para a produção. Se forem direto para a produção, vocês vão encontrar milhões de problemas no caminho. Deixa eu usar ele daqui. Obrigada. Vamos lá, galera. Como a gente está falando, eu acho que o que eu quero mais falar para vocês é a parte de visitas e presentes. O primeiro trabalho que nós desenvolvemos para o nosso cliente é a parte de roteirização. A roteirização de uma apresentação, de um jovem, é como essa história vai ser contada. Nós trabalhamos, vamos pegar um exemplo aqui, a gente trabalha com o presidente da Nissan. Ele sabe do negócio dele, ele sabe o que ele quer fazer, quais as decisões que ele tem que tomar, mas nem sempre ele sabe como passar isso para as pessoas, para os seus subordinados. Então, neste momento, pode ser que nós contratemos um roteirista para entrevistar esta pessoa e gerar o conteúdo dele de uma forma didática, com começo, meio e fim. Para você ter uma ideia, nós desenvolvemos um trabalho para a VON, onde nós deixamos quatro meses um jornalista dentro da VON. Nesses quatro meses, ele entrevistou o presidente, vice-presidente, todos os diretores, cada uma das áreas, para poder gerar o conteúdo. gerar o conteúdo, voltou para cada uma dessas áreas, validou, era isso que você queria falar, era isso que você queria falar, exatamente. Depois, neste momento, que é a parte de roteirização, nós estávamos criando a parte de identidade visual, que é o conceito, são elementos, qual vai ser a pegada, e etc. Juntando, essas duas partes, veio para a criação individual de cada uma das telas. Depois da criação das telas, ou o material impresso, no caso, esse trabalho que eu estou voltando para a VON, que nós fizemos, ele está dividido em dois momentos. Ele tem um multimídia, então tem vídeo. Dentro do vídeo, boas-vindas, como que ele vai usar todo esse kit. Tem um fichário, que tem mais de 15 fascículos dentro desse fichário, e tem toda uma apresentação do PowerPoint. Agora, a caixa foi feita por nós, o recorte da caixa, a faca da caixa, o designer da caixa, foi tudo feito por nós também. Então, tem todo o processo. E, por último, que é o momento, fizemos um conteúdo maravilhoso. Fizemos uma identidade visual rinha maravilhosa. Entregamos uma apresentação, um conceito, tudo bonitinho. Aí vai a pessoa, ela cruza o braço, fica no cantinho da sala, então, esse aqui que vocês vão ver, não sei o que, ela não tem postura, não tem isso. O único que é de coaching é realmente ensaiar com a pessoa a apresentação dela, e ele fala assim, olha, você ficou de braço cruzado, você ficou parado, anda, conversa com as pessoas, questiona as pessoas, como também tem esse serviço. Tá bom? O portfólio eu vou mostrar para vocês em outro lugar, que eu trouxe para cá. Por que eu vou mostrar em outro lugar? Eu vou mostrar o portfólio aberto. Se depois vocês entrarem no site, vocês vão ver o portfólio em formato JPEG. E aqui, a gente vai mostrar para vocês ele aberto. Uma coisa que é legal para falar que eu falei no comecinho, nossos clientes estão espalhados pelo mundo inteiro. Para vocês terem ideia, nós não temos clientes em Santos. Nossa empresa está em Santos, todos os nossos colaboradores são daqui da Baixada, nós temos um funcionário de Boatão, um funcionário de Praia Grande, três de São Vicente e dois de Santos. Mas não temos clientes em Santos. Na parte de Business Presentation, na parte da E36 nós temos clientes em Santos, que são sites, etc. Mas na parte de Business Presentation, que eu estou aqui apresentando para vocês, nós não temos clientes em Santos. Se vocês olharem, praticamente são multinacionais. E uma coisa que eu acho que é legal vocês verem, a Avon é concorrente direto da Arbalife, que é concorrente direto da Natura, que é concorrente direto da Quick Brasil. Essas quatro empresas são concorrentes diretas. Nenhuma delas me pediu exclusividade. Eu tenho contato de sigilo por todas, mas exclusividade nenhuma delas pediu. Porque se pedir exclusividade, tem que pagar um preço diferenciado. Uma coisa que é legal, todos os nossos colaboradores são registrados, não tem nenhum filho na empresa. E o contrato de sigilo vale para todo mundo. Ok? Clientes, contato, cheio. Eu vou mostrar para vocês outra coisa. O portfólio que está no nosso site, ele está em JPG. E o mesmo portfólio que está no site, eu trouxe para vocês ele em aberto, em PowerPoint. Assim vocês já vão ver a animação. A coisa mais legal que eu quero que vocês entendam é o seguinte, na parte de produção de multimídia, qual é o nosso grande papel? É ir e entender o que o cliente quer para que nós possamos produzir. E uma das coisas que eu mais falo com os meus colaboradores é, quando o cliente fala assim, olha, eu quero que você me faça isso, tente fazer diferente. Tente surpreender o seu cliente. Não faça exatamente o que ele quer. Quando eu falo não faça exatamente o que ele pediu, tente surpreender. Você não pode fugir do que ele pediu para você. Eu quero dar um exemplo para vocês. Deixe daqui. Esta tela era título, bullet, 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 e tinha um splash. Sabe aquela tela padrão do PowerPoint? Título em cima, bullets, 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 e uma estrelinha aqui. O que nós recebamos do cliente foi exatamente isso. Esta reunião tinha sido feita seis meses anteriores entre acionista e presidente. E nesta reunião de seis meses anteriores, eles definiram essas porcentagens. Seis meses depois, estávamos todos nós no Salif para passar e cobrar essas informações agora da equipe de vendas. Então, o que chegou na nossa mão era, em plena Copa do Mundo, então a gente criou um conceito e uma identidade, trabalhando todo o nosso conceito, todo o nosso tema com o Palma do Mundo. Jogo de futebol. E aquela tela que era um título e bullets, nós transformamos assim, na prancheca do técnico, afinal de contas, quem estava falando era acionista. E cadê o splash? O splash? Por isso que eu falo, surpreenda o cliente, nós fizemos isso. Nós tínhamos um par. Esse é o nosso grande trabalho. Entender o cliente quer e oferecer alguma coisa diferente para eles. Tudo isso é para a parte que vocês estão vendo. A mesma coisa aqui, galera. Título, subtítulo, bullet, bullet, bullet. Acabou. E daí a gente recebeu uma imagem da camiseta, do logo da camiseta, e a sacola. Vai, a gente assina um banco de imagens americano, captura todas as imagens, vai no Photoshop, edita e entrega alguma coisa diferente para o nosso cliente. Mesma coisa. O título está lá em cima. E daí aqui, é um bullet, 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 bullet. Olha o que a gente entregou para o cliente. Isso. 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 Quando nós recebemos o briefing do cliente, nós recebemos cada coisa, então, nem sempre vem já montadinha a tela. O cliente fala, eu quero uma aluncia, eu quero isso, eu quero aquilo, e a solução é a nossa que temos aqui apresentar. Então, é muito importante o alinhamento. Uma coisa que é legal falar para vocês nesse negócio do alinhamento, do briefing, aquilo que eu escrevi para vocês aqui, cliente, atendimento ou produção, eu vou para São Paulo, sento com o cliente, o cliente me passa o primeiro briefing dele, eu desço, sento com a minha equipe, falo, galera, nós temos uma necessidade, temos que entregar, sei lá, 60 slides para a doba Life, é um trabalho que vai ser razoavelmente fácil de ser desenvolvido, e a minha equipe que define a IAS, eu acho que a gente vai precisar de quatro pessoas nesse job, e a gente entrega até sexta-feira. Ok, eu vou, entre em contato com o cliente, fala, olha, eu te entrego na sexta-feira o trabalho, ok, ok, fechado, a partir desse momento, eu saio de campo, e defino que você é a coordenadora do job, não significa que você, a partir de agora, é a coordenadora da empresa, este job específico, você é a coordenadora, e você vai trabalhar com elas três também, mas você, a partir de agora, vai ligar para o cliente, e vai passar um tela a tela, de tudo o que eu te falei, e a partir de agora, você vai coordenar, você vai produzir, e coordenar o job, acabou o job, foi um velho legal, no próximo job, eu posso deixar ela como coordenadora, então, eu tirei a figura do atendimento, e coloquei o atendimento dentro da produção, com isso, a gente tem eliminado muito, muita refação, que é um grande problema da nossa área, a refação, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, o job não tem fim, tá, então, no começo, a gente eliminou bastante, do nosso trabalho, mesma coisa aqui, título, bullet, bullet, isso aqui veio anexado primeiro, então, é, Photoshop, é olhar, é interpretar a informação, é diagramar a informação, e deixá-la de uma forma bonita e bem acabada, essa tela é um outro exemplo, a gente tinha, título, bullet, 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 só isso que a gente tinha, entregamos isso para o Império da Live, a mesma coisa também, ela quer uma tela que fala dos excessos, o que nós estamos comendo de mais, o que nós estamos comendo de menos, se alinha do cliente, pega a informação do que o cliente quer, e faz, isso daqui que vocês viram é forte, se aqui tiver material impresso, acabamos de entregar uma convenção para a vó, uma vó, pô, agora eu preciso de uma material impresso, a gente acabou fazendo de uma material impresso, impresso, essa é a material digital deles, olha, o PowerPoint não faz esse tipo de coisa, é uma mistura de duas ferramentas, olha, olha, é muito mais agradável, você vê uma informação dessa, você vê uma informação de um fundo branco, de duas cores, azul e vermelho, que é o padrão, foi a São Paulo, lançamento do Stepsets, o que eu trouxe de São Paulo, essa identidade do fundo, a agência de criação deles nos entregou, o produto nos entregou, e o briefing era, por que o Stepsetsets e por que esse formato, por que ele pinta o salto alto de uma mulher, e esse 360 é criação nossa, que a apresentação 360 vai falar de produto, de mercado, de vendas, de bonitações, etc., onde entregou isso para o cliente. Essa é uma tela que eu gosto, porque ela, teoricamente, ela é simples, qualquer um que entrar no Google, escrever, aperto de mão, você vai pegar essa imagem em alta, ainda por cima, mas, o negócio não é pegar ela em alta, e sim, fazer, esse tipo de entrada. Esse aqui é um exemplo que eu falei para vocês, de estarmos posicionados em Santos, eu não conheço fisicamente esse cliente. É tudo virtual, tudo por telefone. Nós temos um probleminha no nosso trabalho, normalmente, eles nos contatam antes do material final. E a resolução de PowerPoint, é a mesma resolução de internet, sem DPI's. Então, nós criamos algumas coisas super legais, super bacanas, e entregamos para o cliente, depois de você entregar para o cliente, o cliente, poxa, eu queria aquela imagem em alta, para acompanhar o material. Nós não fornecemos, a não ser que paguem pela imagem em alta. e muitas vezes também nós não temos a imagem em alta. Essa tela aqui, ela demorou dois dias para ser feita. Isso é tudo PowerPoint, eu vou mostrar para vocês. Olhem o trabalho com essa tela aqui. Quantos elementos nós temos na Terra? Um, dois, três, para fazer tudo isso. Essa tela durou dois dias para ser produzida. E ela, depois de quando eu falo de trabalhar com a expectativa do cliente, nós fizemos uma animação, entregamos, e depois de fazer um trabalho de dois, a gente fala assim, ah, não gostei, mas eu estou aqui doido. Acontece, tá, galera? Uma outra coisa também, o PowerPoint não faz isso. Nós usamos a ferramenta Photoshop para fazer a simulação. Agora, a animação é feita no PowerPoint. Quando eu falo de nós sermos, de nós nos colocarmos como uma das três melhores empresas de PowerPoint, e vice-presidentes do Brasil, os nossos dois concorrentes são talvez cinco, dez vezes maiores do que nós. eles não fazem isso. Esse tipo de virada de página, eles não fazem. Não é que não saibam fazer, é que isso dá trabalho. Entendeu? Então, como nós entregamos, da mesma forma que eles têm acesso ao nosso material, nós temos acesso ao material deles. E a gente sabe que eles não fazem isso. é isso aí, galera. Estou aberto para perguntas, para qualquer curiosidade que vocês tenham. vamos lá. Aplausos 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 de entender, para que eles pudessem também entender, é o porquê da utilização do PowerPoint, fantástica tua pergunta. Porque a gente tem outros softwares que podem fazer... Fantástica tua pergunta. Então, por que o PowerPoint não é o flash? Correto? Porque, assim, muitos efeitos que eu tenho que fazer no Photoshop, para poder importar no PowerPoint, para poder animar no flash, embaçar uma imagem, eu faço tudo isso direto no flash. O grande X da questão está aí. O PowerPoint é um programa aberto. Vamos supor que, a partir de minha apresentação, vocês bateram palma, putz, o e-mail está errado, um minutinho, galera. Espera um pouquinho só. Eu venho aqui, escrevo, Shift, é possível. O que acontece com o nosso mercado? Em novembro, eu estava em San Diego, nos Estados Unidos. Nós ficamos três semanas aqui, atendendo uma agência de eventos, que é a Roque, uma fantástica, essa parceira nossa, eles têm a conta da Nissan. Eles nos chamaram, 100% virtual na sua produção, para não falar que foi 100% virtual, eu tive que mandar o Luísio para Curitiba, de avião, para que ele fosse fazer alinhamento com o diretor de marketing, que o cara fundiu, é um dos melhores do Brasil, voltou, em seguida, depois eu peguei todo o material, eu fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei uma semana nos Estados Unidos. O que eu falo agora não é brincadeira. Eu cheguei nos Estados Unidos, decido alinhão três horas, para o meu quarto tomei banho, aí cadê o diretor de marketing? Estava em reunião com a imprensa, tal, 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 tal. Que horas que eu fui para o quarto com o cara? Oito e meia da noite. Ele foi ver o material produzido. Não gostei, não gostei, show, é isso que eu queria, não gostei, refaz, dá uma merda isso. Não, 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 é assim mesmo, é assim mesmo. Saí da sala, saí do quarto com o cara, acho que era meia-noite, fui para o meu quarto, sete e meia da manhã, tinha ensaio, eu acabei o material às sete horas da manhã, eu não dormia primeira noite. Fui para o ensaio, o ensaio, melhorou, 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 continuou uma merda, eu não quero isso, não sei o que lá, sei o que lá, sei o que lá, acabou a reunião, desculpa, está gravando? Acabou a reunião, acabou a reunião, voltei para o meu quarto, peguei o rádio, liguei para a Santos, para a galera, falei, galera, refaz tal tela, tal tela, tal tela, tal tela, que eu estou já fazendo uma outra apresentação. Passei o dia trabalhando, ensaio à noite, no quarto do cara, terminamos o ensaio, melhorou, não sei o que lá, o evento para a imprensa será oito horas da manhã, seis de manhã a gente se encontrou na plenária, para passar tudo, corrige algumas coisinhas, show de bola, foi o evento. A vantagem do Powerpoint é essa, ela é editável até os 45 do segundo tempo. E você viu que aqui, eu mostrei algumas coisas conceituais, mas você viu que tinha muito número, gráfico de número, informação, e esse nosso mercado é muito dinâmico, eu dou um exemplo assim, o cara está na massagem, da agência, acabamos de fechar, dois gerentes de fundo, algum do Robin e do Voyage, acabamos de fechar, esse cara fez em Powerpoint, esse cara fez em Flash. Primeiro, vocês já viram que é mais insano fazer isso em Powerpoint do que fazer no Flash, mas o acabamento é praticamente o mesmo. Fechou, cada um pegou o seu pendrive, os dois pegaram o avião, foram lá para não sei aonde encontrar o presidente da fábrica. quando eles desceram do avião, o celular dos dois gerentes tocou, boa notícia, vendemos mais 5 mil carros, o cara do Powerpoint vai abrir, alterar, o cara do Flash vai ligar para a agência, pelo amor de Deus, altera aquele gráfico, vai que dá, dá que a net não está no ar, que não sei o que lá, que ele vai dar informações atualizadas. Então, a tua pergunta foi fundamental. Por que Flash? Por que Powerpoint? O Powerpoint é um arquivo aberto e vou falar mais para vocês. Por ser um arquivo aberto, ele tem uma vida muito, 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 muito longa. Porque a demanda e a informação hoje muda assim, mudou, muda de nova informação. Então, o Powerpoint é por causa disso. Muito legal a tua pergunta e essa tua pergunta é fundamental, o porquê do Powerpoint, o porquê de empresas específicas desenvolvendo Business Presentation.